Atenção litoral, está chegando o cinema na praça, 4 filmes em 2 dias para sua família. Dias 15 e 16 na Praia de Leste em Pontal do Paraná, dias 17 e 18 no Terminal Rodoviário em Matinhos, 19 e 20 no Complexo Esportivo em Guaratuba, dias 21 e 22 na Praça na Avenida Doutor Carlos Gomes da Costa em Antonina, dias 23 e 24 no estacionamento da Igreja Nossa Senhora da Glória. Em Paranaguá, o cinema na praça vai ser nos dias 25 e 26 na Estação Ferroviária. Venha, vai ter pipoca de graça!